Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo do Canal do Músico, estou aqui para falar para vocês sobre aprender a tocar violão. Sobre o meu curso também, depois eu vou estar falando, mas principalmente sobre aprender, o aprendizado, a forma, a metodologia. Tem gente que me pergunta se é dom ou se é treinamento. Eu digo para você com toda a certeza do mundo que muitas pessoas, há exceções de pessoas que têm ouvido absoluto, têm uma facilidade maior, pode ser chamado de dom. Como jogador de futebol, tem gente que é fruto de treino, tem gente que é fruto do talento mesmo, do dom, mas tem que ser acompanhado do treinamento, das aulas, da técnica, da tática diária, do treinamento diário. Então falando para você mais sobre isso, de uma forma simples, de uma forma bem básica, bem interessante, bem fácil de entender, é que o violão, ele é um instrumento que ele necessita de muito treino, tá? Como qualquer outro instrumento, como qualquer idioma que você for aprender diferente do que você fala, você tem que ter treino, você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que se habituar, habituar o seu cérebro, o seu corpo a uma nova experiência, a um novo material. No caso do violão, você tem que treinar, são exercícios, tirar músicas, escutar músicas. A primeira dica que eu dou para quem aprende qualquer tipo de música é escutar. Escute não só as que você gosta, mas escute estilos diferentes. Escuta rock, bossa nova, samba, pagode, sertanejo, rock, sei lá. Independente do que você gosta, assista e escuta. Vai no YouTube, assiste uns vídeos, uns clipes, então você vai ver vários estilos de música diferentes e você começa a treinar o seu ouvido, para estar melhorando cada vez mais essa técnica. É uma tática bem legal que eu utilizo sempre, eu peço para os meus alunos fazerem, escutar muita música. E outra coisa interessantíssima de se fazer, quando você está começando a aprender a tocar violão, é todo dia uma hora de treino, pelo menos, assim, 40 minutos, digamos que seja aceitável. Por quê? Porque é uma coisa totalmente nova, você tem as duas mãos que vão começar a fazer movimentos diferentes. Não sei se você ganhou outro ou desce, mas você está acostumado a escrever, como é que você aprendeu a escrever? Não foi praticando, caderninho de caligrafia, escrevendo todo dia na escola, juntando as sílabas, até formar palavras, tal, tal, tal. Bom, então, o violão é a mesma coisa, você vai usar o dedo para juntar e formar acordes, formar notas. Então, eu posso dizer com toda a certeza do mundo para você, que todo mundo pode aprender a tocar violão. É só uma questão de treinar e de ser orientado corretamente, ok? Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá, de um grupo no WhatsApp, que eu vou começar a partir de hoje, desse vídeo. E nesse grupo, eu vou estar postando vídeos e os links e as aulas gratuitas que vão ter no nosso canal, tá? Então, a partir dos próximos vídeos, eu já tenho um projeto que é músicas com três acordes, para as pessoas que estão começando a tocar violão, já vão aprender algumas músicas com três notas apenas. Ré, Lá e Sol, ou Dó, Fá, Sol, Sol, Ré, Dó, com várias notas diferentes, mas com três acordes, que é muito fácil, fica muito simples de você estar treinando, de você estar aprendendo com músicas bem simples. Então, nessas aulas, o que acontece? Eu divido a tela, eu coloco a mão esquerda e a mão direita, tá, no vídeo, dividido, tocando os ritmos, fazendo, aparece a batida, eu deixo o link para a cifra, então você vai baixar a cifra, as notas. É bem legal esse projeto de músicas com três acordes, vão ser 20 músicas, tá, já estão lá, já deve ter umas duas ou três. Comecei, não sei quando que você está vendo esse vídeo, pode ser que eu já tenha terminado esse projeto, já esteja com umas 20 músicas, tenha passado para uma próxima etapa. Ah, mas eu quero que você veja esse vídeo, esses vídeos e que você tem acesso. Então, para notificar, você se inscreve no canal, tá, dá um like nesse vídeo também, que ajuda muito o nosso canal, é o like que vai dizer para o YouTube que nós somos relevantes, que tem um conteúdo que ajuda as pessoas, tá. Então, para eu te ajudar também, dá um like que vai me motivar a fazer mais vídeos, fazer muito material legal para você. Então, eu preciso que você dê um like e se inscreva no vídeo, tá. E nessas aulas eu te ensino de forma simples, prática e fácil a tocar várias músicas, muitas músicas com três acordes. Tem uma playlist também, que são os primeiros 30 dias de aula, assim, para você começar do zero, a montar um acorde, a montar uma notinha, tá. Então, tem 28 vídeos lá, mais dois bônus, para fechar os 30, nessa playlist também, vou deixar aqui embaixo no link, para você estar podendo estudar. Tem as minhas redes sociais, o meu contato, o meu WhatsApp, então você pode estar sempre me chamando e pedindo material, tirando dúvidas, e nós vamos juntos aprender a tocar violão. Então, lembrando que você pode ter o dom, pegar mais fácil, em uma semana, duas, três, já está tocando uma musiquinha, ou duas, ou em dois meses, tem gente que leva quatro meses. Tudo no seu tempo, tudo se resume à palavra processo. Tá, não entendeu? Pergunte e tire uma dúvida. Por quê? Às vezes o que eu falo, para você, está servindo, mas para outra pessoa não serve. Não serve do seguinte ponto, ela não compreende tão facilmente. Então, temos processos diferentes. Se você não entendeu algo do que eu falei, ou de alguma aula, deixa uma pergunta ali embaixo, ou entre em contato no WhatsApp, vai ter o grupo aqui, é só acessar. Então, e nesse grupo, a gente vai, como eu já falei, compartilhar material, aulas, dicas, técnicas. Então, você, de todo lugar do Brasil, pode estar acessando e pode estar em contato com o nosso canal. Se quiser pedir música, pedir uma aula de alguma outra coisa. Geralmente, a gente tem professores de técnica vocal, de teclado, de baixo, que são amigos meus, que frequentam aqui a minha casa. E eu posso pedir para eles fazerem aulas para você tranquilamente, tá? Então, só isso que eu queria deixar para você, só avisado. Só falar que precisa, sim, de dedicação, tá? Se você tem o dom, é ótimo, vai aprender mais rápido. Mas se você não tem o dom, não importa a idade, é a força de vontade de querer aprender. Se você tem a força de vontade, acaba se tornando simples, prático e rápido aprender a tocar violão, tá? Então, entre em contato aqui no nosso grupo, tá? Pode adicionar, pode acessar, ou segue o nosso canal aqui já. Porque se você se inscrever e clicar naquele sininho que aparece ali embaixo, o que acontece? Toda vez que eu mandar um vídeo novo, vai aparecer uma notificação no seu celular, ou no seu e-mail. Ó, canal do músico, o Paulo mandou um vídeo para você. Então, você vem lá, assiste, tira a sua dúvida, pode treinar, porque eu não vou tirar esses vídeos do ar, tá? Essas aulas vão ser gratuitas, vão ficar ali. Então, você não precisa se preocupar. Eu vou estar deixando sempre material gratuito para você. Então, acessa o meu site também, www.canaldomusico.com.br Lá tem algum material, já tem alguns cursos. Tem um curso muito bom de técnica vocal, tá? De um professor muito amigo meu. Ele se formou nos Estados Unidos, né? Ele estudou com esse professor americano. Então, ele é um baita de um músico. Assim, ó, o curso dele é animal. Eu que não cantava, assim, não, né? Só tocava o meu violãozinho. Tinha vergonha de cantar por causa da minha voz. Com umas aulas com ele, assim, eu conversar com ele, pela nossa amizade. Ele acabou me mostrando que é igual a tocar violão. Aquele medo que a gente tem, ou de, ah, eu não toco direito, eu não sei tocar, eu não levo jeito para isso. Isso é só um bloqueio da minha mente. Isso não tem nada a ver com eu aprender ou não. É só um bloqueio que eu tenho que tirar e eu faltava dedicação. Eu nunca me dediquei a cantar. Então, como é que eu ia cantar? O violão é a mesma coisa. Se eu me dedicar, se eu treinar, se eu estudar, eu vou aprender. Certo? Então, cessa lá, www.canaldobus.com.br. Tem muito conteúdo grátis, muito conteúdo legal. E até mais. Valeu!